Família Portal Rodoviário, Antônio José aqui mais uma vez trazendo notícias da estrada Estou trazendo uma atualização E já vou pedindo desculpa para vocês porque hoje eu fiquei o dia todo ausente E não tive tempo de gravar esse vídeo mais cedo O nosso amigo, que é reatropeiro, até me mandou um vídeo Que eu só fui ver a hora que cheguei, que vocês vão ver o vídeo aí na frente É sobre a liberação no sistema Pareciga, lá na BR-153, em Estrela do Norte Bom dia aí, Sr. Antônio Pois é, não está havendo necessidade de fazer o desvio por causa que está passando meia pista Aí está tendo um sig-pare aí Só tem que ter uma atençãozinha aqui, que é bem no pé do morro que fizeram o sig-pare Aí já está passando, mas meia pista, né? Aí, graças a Deus Não precisa fazer o desvio Mas está muito buraco demais aqui nesse trecho Porque está chegando o talismã Meu Deus do céu Uma trepidação danada Aí está... Muito buraco demais Nossa Senhora E devagar Até que está passando bem Pelo que os caras falaram Que estava... Que eu tenho que fazer o desvio, né? Vamos ver como é que está aqui agora Aí o local que desbarrancou é ali, ó Mas está passando tranquilo Está passando bem aí Meia pista aí Tá bom, Sr. Antônio? Bom dia E um bom final de semana a todos aí Só para reportar aí para o pessoal Para o pessoal não fazer o desvio não Está passando Pois bem, pessoal Como vocês viram aí O tropeiro passou, graças a Deus, de uma boa Agora eu vou passar para vocês as informações que saíram na imprensa Que inclusive eu vou deixar o link dessa reportagem aí embaixo para vocês E a reportagem diz o seguinte A Polícia Rodoviária Federal liberou ainda na quinta-feira, dia 12 Parte da pista da BR-153 Em Estrela do Norte A liberação foi feita após técnicos do DENIT Realizarem inspeção e garantir a segurança de tráfego em uma das pistas Com isso, a PRF tem orientado os caminhoneiros motoristas a trafegarem no esquema pareciga E como vocês viram no vídeo anterior A BR-153 chegou a ficar totalmente interditada no quilômetro 130 lá em Estrela do Norte Bom pessoal, então eram essas informações que eu tinha desse trecho danificado aí da BR-153 Esperamos que o DENIT faça uma obra emergencial lá, mas uma obra de qualidade né Para que não volte a acontecer esse problema que aconteceu da pista CD Que faça uma boa fundação lá e resolva o problema de uma vez Quero agradecer aqui também ao QR Atropeiro né, que mandou o vídeo para a gente E lembrando também que esperamos que a sinalização né, esteja adequada lá Para não acontecer aqueles problemas que aconteceram lá em São Paulo De abrir buraco e caminhão cair dentro Porque a sinalização é tão importante quanto a obra Tá bom pessoal, no mais um abraço a todos Fiquem com Deus, um excelente fim de semana e até a próxima Tchau